Vamos conversar com o Michel Moreira que participa pela primeira vez do BDL de hoje e vai trazer informações sobre presos acusados de agredirem então alguma outra pessoa. Michel, conta direito essa história para o público de casa? Muito bom dia, seja bem-vindo ao BDL de hoje. Olá PR, muito bom dia pra você. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no BDL desta terça-feira. PR, uma situação que aconteceu aqui na cidade de Paranaguá, na Vila São Jorge, onde dois homens foram presos após agredirem uma mulher dentro de uma residência aqui no nosso município. Então as equipes da Polícia Militar prestaram atendimento a essa situação ontem aqui na cidade de Paranaguá, um caso de violência doméstica, que acabou inclusive com essa mulher gravemente ferida. A vítima então foi a ex-companheira de um desses homens, que em decorrência das agressões que sofreu, teve que ser encaminhada para a emergência do Hospital Regional do Litoral. Tudo começou, PR, quando equipes da Polícia Militar foram acionadas para dar atendimento a uma situação de agressão na Vila São Jorge. E ao chegarem no local, encontraram uma mulher de 30 anos de idade, a qual informou que o seu ex-marido invadiu a sua residência. E depois de ofendê-la com palavras de baixo calão e também fazer ameaças de morte, agrediu com chutes no rosto, então, desta mulher. Durante a averiguação, a vítima ainda informou que o agressor estava acompanhando, estava acompanhado, perdão, de outro homem, o qual dirigia o veículo utilizado para chegar até a residência. Quando ela correu até a rua para pedir ajuda, o motorista arrancou bruscamente e tentou, inclusive, atropelá-la. Na sequência, após ser atendida pelo SAMU, devido, então, ali às inúmeras lesões que essa mulher acabou sofrendo, inclusive ali com suspeita de fratura em um dos braços, a mulher acabou encaminhada até a casa hospitalar, onde permanece internada. Logo depois, PR e os policiais ainda receberam informações de que os dois homens haviam retornado para o bairro para intimidar vizinhos que acabaram ali testemunhando essas agressões. De imediato, os policiais iniciaram novas buscas pela Vila São Jorge e também os suspeitos de 34 e 27 anos de idade acabaram, então, sendo localizados pela Polícia Militar, quando transitavam com um carro que também era ocupado por outras duas mulheres, na BR-277. O veículo foi, então, interceptado pela Polícia Militar e os dois homens acabaram encaminhados para o plantão da Delegacia Cidadã aqui de Paranaguá para a elaboração do flagrante por tentativa de feminicídio. Os suspeitos, PIEG, já tinham passagem pelo sistema prisional. Sempre importante trazer essa informação, importante também reforçar que esse tipo de crime, ele precisa ser combatido mesmo. A gente viu aí o Michel falando que as pessoas tentaram, esses acusados dessa tentativa de feminicídio, eles foram lá e tentaram acuar, tentaram ameaçar as pessoas que teriam visualizado a situação. E, mesmo assim, é importante que quem, numa situação como essa, tenha informações, repasse para a Polícia Militar, repasse para a Polícia Civil, porque é através dessas informações que vai ser possível chegar ao paradeiro dessas pessoas, como foi o caso. Eles foram levados, então, para a delegacia e agora são acusados de tentativa de feminicídio. feminicídio. É muito importante combater esse crime. A gente viu no sábado aqui uma passeata necessária em Paranaguá e em mais de 70 cidades do estado do Paraná. E é através da união de todos, somente com a união da sociedade, é que vamos vencer esse mal. Michel, obrigado pela participação. A gente volta a conversar daqui a pouquinho aqui no Bom Dia Litoral.